Descrição técnica do código de problema OBDII, válvula de comutação do sistema secundário de injeção de ar a mau funcionamento do circuito O que isso significa? Este código de diagnóstico de falha, DTC, é um código genérico do trem de força, o que significa que se aplica a veículos equipados com OBDII, Embora genéricas, as etapas específicas de reparo podem variar dependendo da marca, modelo, a válvula de comutação do sistema de injeção de ar secundário, ER, é a válvula controlada por computador que controla a injeção de ar no sistema de escape do motor Esta válvula pode ser parte integrante da bomba de ar, este código lida com um problema no circuito do SOL e NOID, não na operação da bomba de ar propriamente dita O sistema de injeção de ar reduz as emissões de hidrocarbonetos, HC, de monóxido de carbono, parêntese que abre-se ao parêntese que fecha e óxidos de nitrogênio, NOX, injetando ar fresco nas portas de exaustão de um motor frio ou conversor catalítico de um motor quente, Isso ajuda a converter hidrocarbonetos em vapor de água, H20, e monóxido de carbono em dióxido de carbono, parêntese que abre-se ao parêntese que fecha, geralmente, a bomba de ar elétrica é o tipo mais comum, embora possa haver bombas de ar acionadas por correia com uma embreagem elétrica, A bomba de ar elétrica é controlada pelo PCM, módulo de controle do trem de força, que aterra o circuito de controle do relé da bomba de ar e fornece tensão à bomba de ar e à válvula solenoide, que pode controlar uma válvula de corte operada a vácuo ou controlar diretamente o fluxo de ar, existe uma válvula de retenção no tubo de suprimento de ar fresco que impede que os gases de escape retornem à bomba de ar, O PCM monitora o driver que ativa a bomba air quanto a falhas, quando o PCM comanda o relé da bomba air, a tensão do circuito de controle é naturalmente puxada para quase zero, quando o relé é desligado, o circuito de controle terá a tensão da bateria presente, se o PCM vir uma tensão que não é a esperada, P0412 será definido, Outros códigos de problemas do sistema secundário de injeção de ar incluem P0410, P0411, P0413, P0414, P0415, P0416, P0417, P0418, P0419, P041F, P044F, P0491 e P0492, sintomas Os sintomas de um P0412 DTC podem incluir, iluminação 1000, lâmpada indicadora de mal funcionamento, aumento das emissões do tubo de escape motor funcionando rico, causas as causas potenciais de um código P0412 incluem, curto terra no circuito de controle, curto tensão no circuito de controle, circuito de controle aberto devido a danos, etc., Aberto ou curto na alimentação da bateria para o solenoide, aberto ou curto na alimentação da bateria para o circuito de controle do relé, possíveis soluções se você tiver acesso a uma ferramenta de verificação, com o KOEO, chave no motor desligado, comande o solenoide da bomba de ar ligado e desligado, se o solenoide não funcionar, desconecte o solenoide e, usando um voltímetro, verifique se a tensão está sendo fornecida ao solenoide quando acionada e também se há um bom aterramento, Se houver tensão sendo fornecida e uma boa conexão à terra, verifique se há uma boa conexão no conector da fiação do solenoide, se a conexão estiver boa, substitua o solenoide, se não houver voltagem fornecida ao conector ao acionar o solenoide, localize o relé da bomba de ar e verifique se há voltagem da bateria com fusível presente no lado comutado do circuito que está alimentando a voltagem da bomba de ar, fusível queimado ou aberto na fiação, Reparar e testar novamente, se a tensão da bateria estiver presente no lado de alimentação de tensão do relé, uma maneira rápida de verificar o funcionamento correto do solenoide e da bomba de ar é usar um jumper com fusível e ativá-lo manualmente, Faça isso saltando a tensão da bateria para a alimentação de tensão da bomba de ar comutada, geralmente, esses são os terminais 30 e 87 do esquema do relé, nem sempre, se o solenoide e possivelmente a bomba de ar funcionar, você saberá que sua fiação e solenoide estão bem, se ele não for ativado, abra o chicote elétrico e encontre-o aberto ou curto na alimentação de tensão do solenoide da bomba de ar e corrija-o, Se o salto da tensão do solenoide para a bateria ativar o solenoide, é hora de verificar a tensão presente no KOEO no lado controlado do PCM do relé, Se não houver, repare o circuito aberto ou curto no circuito e teste novamente, para verificar a fiação do PCM do solenoide da bomba de ar, o aterramento do circuito de controle que normalmente é operado pelo PCM e informa se a fiação está intacta, O aterramento do circuito no conector PCM com o KOEO deve ativar o relé da bomba de ar, que por sua vez deve ativar a bomba de ar e o solenoide, se isso não funcionar, haverá um curto ou aberto no circuito de controle do PCM. Se o aterramento do circuito de controle operar a bomba de ar e o solenoide, verifique se o PCM possui bons caminhos de aterramento e nenhum dano ao conector ou à intrusão de águas e isso ocorrer, suspeite de um driver aberto no PCM.